Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como conseguir dois troféus que estão escondidos aqui no Spider-Man, beleza? Vou sair um pouquinho daquela rotina de Dying Light, né? Publicando um pouquinho aqui de Spider-Man agora pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, já vai deixando aquele like pra fortalecer, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Principalmente pra você que tá querendo platinar o jogo e tá faltando ainda alguns troféus, né? Quem sabe não é um desses dois aqui, né? Que eu vou mostrar agora, beleza? Então já estou indo pro local, fica em um cemitério, tá? Ó, tô chegando, ó. E por incrível que pareça, é bem no túmulo do Tio Ben. Aqui, ó, ele vai dar uma opção de interagir, tá vendo? Olha só que legal. Tá dando a opção pra eu apertar Triângulo pra interagir com o túmulo do Tio Ben, beleza? Localização pra vocês aqui, ó. Aqui o mapa, né? Descer um pouquinho aqui, bem pra cima no mapa, ó, pessoal. Dá um zoom aqui, ó. Beleza? E aí agora eu vou interagir pra vocês verem o que ele vai falar aqui, ó. Bem legal, quer ver? Deixa esse cara falar primeiro. Beleza, parou. Vamos lá, então. Beleza, ó. Depois de eu falar isso, eu ganhei um troféu com grandes poderes, tá? E é só isso mesmo, tá? Só interagir com o túmulo, ele vai falar isso. E pronto. Vamos para o próximo. Pessoal, o próximo troféu fica bem no topo desse prédio aí, ó. É o prédio mais alto do jogo. Ó, vou mostrar a localização pra vocês aqui, ó. Ó, vocês vão ter que subir aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, tô indo pra lá agora. Pessoal, se você é novo por aqui, já se inscreva nesse canal, porque a gente tem dicas toda semana aqui, ok? Aí, chegando aqui no topo. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai apertar o L2 e o R2, ó. Pra ficar bem posicionado em cima, quer ver? E aí, a gente consegue o troféu Herói Altivo, beleza? A gente tá no prédio mais alto aqui do game, fechou? Quero agradecer a atenção de vocês, tá? Muito obrigado. Já se inscreva no canal, deixa o seu like, beleza? Em breve mais vídeos e valeu, fui. Até mais.